Então vamos lá turma, aqui então é para mostrar essa versão do container, pode notar que tem um container vermelho normal, aqui o orca desarmado e aqui eu coloquei só para simular outros jogadores, coloquei estes seis aqui sobre o meu comando, aqui seria a oficina que no mapa lá vai estar em outra situação, então vamos jogar aqui, só fazer o... Só vou tirar o som aqui para não ficar tão ruim de escutar, então vamos lá, no caso aqui, então aquele esquema, o cara primeira coisa tem que vir aqui e ativar o container na oficina, tem lá perto, vocês vão notar que ele vai dar um sinalzinho, por exemplo aqui, e dentro dele apareceram então, estes seis, perdão, estes três quadriciclos camuflados, Todo mundo que embarcar nele, seja em motorista, seja em passageiro, vai ficar camuflado de civil até desembarcar, ou seja, para essa suposta operação especial, por exemplo, ou até mandar os caras em que está aqui, então pode ser levado e não vai ser atacado pelos inimigos, né, então vamos ver se eu consigo colocá-los todos dentro aqui, beleza, só para simular, né, vamos ver se eu consigo ocupar todas as posições. Ah, consigo, que bom, tá, no caso é que eles atravessam paredes, claro, mas no nosso caso, como não vai dar para embarcar no passageiro, então o cara que embarcar como motorista, aí quando estiver no motorista, muda para passageiro, né, beleza. Aí tem que colocar isso aqui num caminhão, pode ser no flatbed e levá-lo perto da missão, mas o caminhão não é camuflado, então o ideal seria que algum piloto venha aqui e pegue o Orca, né, e faça a ativação dele ali na oficina também, vamos ver aqui, só um pouquinho demorado, porque eu estou não ali, tá, então vamos ver, vamos fazer a ativação dele e tal, por exemplo, vamos ativar aqui só para não interferir no container, o cara veio, ativou, jóia, aí ele vai ter essa opção TOW RED CONTAINER, vamos ver se ele aparece ali, ó, o que que acontece? nesse caso, nesse caso, o que que acontece? O piloto que fizer a ativação, tá, então ali, e depois, e, peraí que fiz besteira aqui, ele só, beleza, O piloto que fizer essa ativação, ó, uma vez que ele desembarque e volta a embarcar, aqui também ele está disfarçado de civil, ou seja, agora, tanto o helicóptero, quanto o pessoal ali nos quadriciclos estão disfarçados de civil, o que que acontece agora? Eu venho aqui, TOW RED CONTAINER, tá, e posso levar esse pessoal lá, em segurança na missão, Então, vamos ver, vamos, eu tenho os inimigos aqui, vocês vão ver, vão notar que eles não vão me atacar nem a mim, e nem as tropas que estão ali embaixo, ali embaixo, eu digo, dentro do container embarcado nos quadriciclos, né, por isso que eu troquei, antes era a versão cart, mas como tem a questão que muitos não tem a DLC, Então, eu usei esses quadriciclos aqui, que aí, embora caiba menos gente, dá pra todo mundo embarcar, né, então, por exemplo, vamos tentar largar bem na cabeça deles, ali, vamos ver aqui, por exemplo, Tá, auto-rover, pra posicionar bem na, ali, Então, fica tudo prontinho aqui, notem, ó, eles não estão atacando ninguém, esses inimigos aí, nem o helicóptero, nem os quadriciclos, né, No entanto, vamos ver se consigo largar bem na cabeça deles, ali, ó, Isso aí, então, release container, beleza, ó, continua todo mundo camuflado, opa, tá, eles se mexeram porque foram atingidos pelo container, ó, No entanto, agora, aqueles, eu acho que alguns até sofreram ferimentos, todos aqueles agora que estiverem ali, eu vou mandar desembarcar, ó, deixa eu só colocá-los em alerta, E vou mandá-los desembarcar, ó, o que que acontece? Aí, a partir do momento, todo mundo que desembarcar, passa a ser localizado pelo inimigo, ó, Agora os inimigos localizaram, e começou o combate, Tá, então, não precisa ser com o helicóptero, né, pode ser com o caminhão, Mas o helicóptero, esse helicóptero aqui, tem essa vantagem que, uma vez ativado, Então, o helicóptero tem a vantagem que, uma vez ativado, ele passa a ser camuflado também.